Fala aí galerinha, quem tá falando aqui é o Ricardo e hoje vamos jogar um pouquinho de Minecraft e aí... Esse aqui é o episódio 2 do... Esse aqui é o meu segundo vídeo de Minecraft. Como título desse vídeo eu vou chamar meu segundo vídeo de Minecraft. Pera, se eu mostro sobrevivência... Não mano, queria ficar no criativo. Meu mundo criativo. Porque nesse episódio de hoje eu quero fazer várias experiências com aldeões e várias outras espécies, tipo Creepers. Eu tô fazendo esse vídeo de experimentos do Minecraft. Vídeo de experimentos. Até que ele construiu uma ilha bem aqui, ele não deu certo. Tá, mas... Mas indo pra cá... Eu vou fazer... Tá, pera, eu preciso de um bolso de concreto. Menor palha mano, menor palha, porque... Eu preciso de bolso de concreto mano. Tá aqui ó, pronto. Eu preciso de uma alavanca, eu preciso de uma alavanca porque... O troço vai ser doido, o troço. Porque o negócio... Porque o negócio vai ser doido, o negócio. Hum... Cadê uma alavanca? Tá aqui a alavanca. Pronto. Agora... Agora... Agora tá, eu preciso de ir pro local estável. Eu preciso de ir pro local estável, porque esse lugar aqui tem muita montanha. Pronto. Esse lugar aqui... Pronto. Nosso lugar aqui é ótimo. Pronto. Pá. Pronto. Agora é só construir... Agora é só construir uma... Uma... Por causa, tá. Vou cortar uma grama, mano. Vou cortar uma grama, porque... O bagulho aqui vai ser doido, cara. Então eu preciso de um gancho disparador também, mano. Até que eu percebi, eu preciso de um gancho disparador. Porque o troço vai ser doido de verdade, mano. O outro tá o gancho disparador, tá aqui o gancho disparador. Não, tá aqui a pederneira. Pera, eu preciso de... Preciso de uma porta. Preciso de uma porta. Eu preciso de uma porta. Vou ter que ir no lugar do lugar da terra, mano. Não, vou colocar no lugar disso aqui, tá. Agora... Agora é só colocar... Agora é só colocar a pederneira. É só colocar a pederneira. E cada peder... Cadê a p*** da pederneira, cara? Até que é pederneira. Pronto. Agora vamos fazer o nosso experimento. Daqui eu faço, sei lá, um incêndio na próxima. Por favor, ninguém se descarga. Faldado. Vai ser um vídeo de experimentos. Pronto. Essa aqui é a série de experimentos do Minecraft. E aí o meu primeiro experimento vai ser... O experimento mais insano do mundo. Agora é só colocar aqui, 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 aqui. Pronto. Agora é só colocar essa porta aqui. Colocar a alavanca. E logo colocar nesse outro lado aqui, ó. Pronto. Agora é só... Mano, vou fazer as pijões... Pronto. Então... Eu acabei de construir a casa. Pronto. Acabei de construir a casa. A casa de experimentos. Eu chamo essa casa aqui de a casa de experimentos. Chama essa casa aqui de a casa de experimentos. Então... Então essa aqui é a minha casa de experimentos. Tá. Antes eu vou ter que colocar uma... Eu vou ter que estabelecer uma janela. Mano, vou ter que estabelecer uma janela. Uma janela. Outra janela. Outra janela. Pronto. Eu vou chamar essa aqui de a minha casa... Essa aqui é a minha casa de experimentos. Ah, mano. Mas eu vou ter que... Vou ter que colocar uma porta... Uma porta simples. Uma porta simples. Vou colocar uma alavanca, mano. Tomara que eu não ganhe hate nesse vídeo. Ok, aí é só construir... Agora é só construir uma casa dessas. E aí... Alacabum. Alacabodes. Alacazã. Alacazã. Alacabum. Pronto. Agora é só... Agora é só colocar um pillage. Pera. Mas antes... Tem vários pillages aqui. Tem vários pillages. Pronto. Aqui tem muita pillage pra caralho. Agora é só colocar agora um pillage. Ah, não. Estou querendo sair? Ah, estou querendo sair? Ah, ab... Ah, abestado. Estou querendo sair, abestado. Tá? Você pode sair. aí pera agora é só é galera não deu muito certo não por causa dessa pessoa agora vamos ver agora vamos ver como é experimento vamos ver como é esse cara caraca cenas fortes até vou fazer um incêndio criminoso aqui cara eu fiquei sobrando aí trouxas agora vou tirar isso aqui vou botar fogo né aqui é a recepção e a história de experimentos tá é mas aí eu vou ter que matar vocês vou tem que matar você eu vou ter que matar todos vocês morre 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 é quer saber eu vou fazer experimento vocês quando eu sou que espero que você está um pouco pera tá mano você quer saber cara vou ter eu vou trazer uma outra coisa aqui cara quer já sei cara tá pera um pouco aí pera um pouco aí pronto agora invocar um pillager e aí colocar água e aí colocar água tá cadê a água cadê a água água deixa eu ver a água tá aqui a base d'água e aí colocar no lugar desse machado ah pera um pouco pera pronto vai morrer afogado vai morrer afogado é é melhor você é melhor você sair daqui porque se não a boba vou fazer experimento vocês de sair daqui sair daqui sai daqui só só eu vou subir aqui por favor some mano eu disse para tu sair daqui mano se não a bobear cara eu vou vou tocar fogo você cara eu vou tocar fogo você cara eu vou fazer experimento que a tortura experimento aqui é por você cara eu sinto o tipo de força do cara e eu não vou colocar pativenta não vou colocar pai do solo cara é Como é que ele... Como é que esse cara sobreviveu? Ah, mano, melhor eu colocar agora a lava, cara. Melhor eu... Ele tá me desafiando, né? Agora eu vou colocar, então... Hum, deixa eu ver uma coisa que é boa. Uma coisa que é boa, pera. Uma coisa, pera. Qualquer coisa que... Cadê a lava, hein? Cadê a lava, mano? Faz tempo que eu jogo Minecraft, cara. Faz tempo. Faz muito tempo. Não sei onde é o botão onde é a lava. Para invocar outro... Outro pila de... E para sim. Cadê a lava, cara? Cadê a lava? Caralho. Lava, deixa eu ver. Lava. Tá aqui a lava. Não. É, então, fica aqui mesmo. Aqui mesmo. E aí, nesse outro aqui eu vou colocar... Vou invocar outro villager. Só que aí... Eu não sou bonzinho. Mano, vocês dois vão sair daqui. Sai. Sai. Sai agora. Eu vou invocar outra pessoa. Eu vou invocar outra pessoa. Vou invocar outra pessoa, mano. Vou invocar outra pessoa, cara. Porque eu quero fazer outro experimento com o outro. Quanto tipo de pessoa? Tá, cadê? Tá aqui na lupa. E aí... É, melhor que eu pesquisar. Eu vou invocar... 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 Tá, eu só invitar. Vou invocar um... Um creeper. Um creeper. E um aldeão também. Aldeão. Vou invocar o aldeão. Tá, tá. Tá, ok. Tá, ok. Agora eu vou pegar um aldeão. Tá. Então, então, então. Se o aldeão eu vou ter que... Vou ter que fazer uma poção pra você. Uma poção, pera. Esse aqui. Poção. Po... É, não tem. Não tem aqui pra dizer que é poção, mas só que... Uma coisa que deixa eu transformo os outros, pera. Hum. 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 Poção. Inissável. Pronto. Pronto. Agora essa aqui. Essa é pronta. Já dá. Puta. Me dá um... Me dá um... O que aconteceu com ele? Ah, já sei. Já sei. Vamos fazer uma coisa melhor. Olha só. Pera. Graveto. Uma coisa. Tem uma corda, pera. Tem uma... Corda. Corda. É, não tem não. Tem uma corda, mano. Deve ter... Não, sou muito por essa linha. Linha e aí, e aí, e pronto. Linha e aí, e pronto. Corrente, corrente, tá. Mano, como colocar esse... Um amarrador, mano. Um amarrador, cara. Um espécie de amarrador, mano. Teia. Pronto. Teia. Pera, não se mexe. Não, tô pegando fogo. É, galera. Então, esse foi o vídeo aqui. Se inscreve no canal e tchau.